Eu vou te mostrar a técnica do totózinho na baliza, eu vou balizar esse grandalhão aí. Vamos lá, vamos balizar essa carniça aí, vambora. Olha o totózinho na manobra de ré. Totózinho, volta pra freembreagem, por quê? Porque se eu continuar indo de primeira pra trás eu vou bater. Totózinho. Ah, será que vai mais um pouco? Olha o totózinho. Ó, ó, pra eu não ficar pamonhando. O que é que eu vou fazer aqui? Vou acertar a caranga no meio da via. Vamos lá, vamos de ré, pegar o busão. Tá, 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 vamos pegar o busão. Ó, freio e embreagem. Ah, tem uma subidinha, eu posso dar um totózinho pra ajudar. Ó, totózinho pra ajudar, um totó. Ó, agora eu vou, traseirola com traseirola. Cadê a traseira do busão? Vamos lá achar, bunda com bunda. Vamos aí. Ó, ó, totózinho, ó. E volta pra freembreagem. Totózinho. É grande o danado. Ops, bunda com bunda. Vou para lá, para a direita. Pra onde eu viro o meu volante? Para a direita. Olha. Vou olhando no retrovisor. Quando ficou aqui, ó, a coluna do meio do meu carro, quando ela ficou aqui, eu desembrulho aqui, ó. Quando ela ficou com a traseira do ônibus, eu vou empurrando o carro pra trás. Vou empurrando pra trás. Quando eu olhei no retrovisor ali, ó. Ó lá, ó o totózinho na baliza. Ó o totózinho. Ó, um pouquinho mais pra cá. Ó. Freio e embreagem. Eu empurro e vou de freio e embreagem. Ô, baliza bonita, meu Deus e de mãe. Aqui, tá bonito demais, tá bonito demais. Ó. Vamos lá. Tchu. Aqui, ó. Totó. Totó, pra chegar logo. Ó o totó. Totózinho. Cheguei. Cheguei. Como é que eu vou sair daqui? Vamos lá. Vamos fazer um... Ó, vamos fazer uma aula aqui de lambuja. Vamos. Olha, tá de remas. Seu carro foi pra frente. Por quê? Porque o seu ponto da embreagem, criatura, está muito baixo. Ó. E na hora que eu faço aqui, ó. 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 Eu vou um pouquinho pra trás. Olha o tanto que dá. Põe a primeira. Gente, se você tá reprovando na baliza, porque tem problema de ficar contando voltinha, a saída da baliza, você não conta a voltinha. Você... A Maria é que vai ensinar isso pra vocês, tá? Ela vai me matar, que eu tô adiantando aqui. Tô dando spoiler da aula da Maria. Tá? Ó. Eu viro todo o meu volante, ó. Todo. Não conte mais voltinha. Não conte. Aqui, ó. Ó. Tô tozinho. Segura. Tô tozinho. Segura. Pra eu ver se não vai bater. Se eu continuar indo pra lá, eu vou parar lá no vizinho. Então, a hora, aqui, ó. Em que o meu retrovisor, o meu retrovisor tá passando aqui da traseira, ó. Ó. Freio embreagem. Coisa linda demais, minha mãe. Coisa linda demais. Aqui, ó. Vamos lá. Já balizei a buzunga. Vamos aqui. Vamos lá. Vai ter em detalhes pra vocês. Já balizei a buzunga. Tchau, tchau.